Entender o que quer dizer agnosticismo pode te ajudar a se encontrar. Não sei, talvez você esteja pesquisando esse termo justamente porque está em dúvida e em relação ao que você acredita, principalmente nas questões religiosas. Não se confundir. Lembrando que vários termos, várias palavras podem ter significados e conceitos diferentes. Então, para a gente começar a falar sobre agnosticismo, eu vou trazer para vocês uma definição que eu achei aqui na internet com uma rápida pesquisada no Google, eu consegui achar a seguinte explicação para o termo agnosticismo. Agnosticismo é uma doutrina filosófica que declara o inacessível ao espírito humano ou que considera vã qualquer metafísica e qualquer ideologia religiosa, uma vez que alguns destes preceitos ou ideologias não podem ser comprovados empiricamente. Entendeu? Vamos, então, destrinchar isso aqui e aí você vai entender de uma vez por todas se você é ou não agnóstico. Vamos começar aqui pela origem da palavra agnóstico. Agnosticismo ou agnóstico vem do termo grego gnoses, prescindido pelo prefixo a, que quer dizer negação. Gnoses quer dizer conhecimento. Então, agnoses, agnóstico, agnosticismo é aquilo que nega o conhecimento. Mas não é um tipo de negação, ah, eu não quero conhecer. Nega a possibilidade de conhecer. Então, agnosticismo é uma doutrina que compreende que algumas coisas são inacessíveis ao conhecimento humano, a capacidade que os seres humanos têm de conhecer. Então, esse absoluto inacessível ao espírito humano diz respeito às coisas que a gente não consegue acessar. Por exemplo, o exemplo mais usado, Deus. Mas não é só sobre Deus. Agnosticismo também é sobre metafísica. Metafísica é tudo aquilo que não é material. É tudo aquilo que é conceitual. E alguns conceitos não são aplicados à vida prática. Então, por exemplo, você sabe me dizer se existe liberdade? O que é liberdade? O agnóstico vai ouvir todos os argumentos de quem defende que os seres humanos possuem liberdade, conseguem possuir liberdade, que o ser humano consegue, de alguma forma, ser livre, mas também vai escutar os argumentos daquelas pessoas que vão defender que é impossível o ser humano ser livre. Ele vai chegar à conclusão que os dois argumentos são bons, mas que não há como você comprovar se existe ou não liberdade, porque liberdade não é algo físico, não é algo que você pode colocar em teste, não é algo que você pode colocar em um laboratório e fazer experimentos, não é algo que você pode quantificar, pegar um grupo, fazer testes com outro grupo, comparar os números, as estatísticas desses grupos e ver se o ser humano pode ou não ser livre. Diante disso, a postura agnóstica é uma postura que fala olha, esse tipo de conhecimento a gente não consegue acessar. Então o agnóstico vai dizer o seguinte, cara, já que eu não posso acessar, dane-se, não quero saber. O agnóstico, de alguma forma, ele não vai, então, tomar uma posição a respeito daquilo que ele julga impossível de ser comprovado. A mesma coisa em relação a Deus. Os argumentos filosóficos não conseguem provar a existência de Deus, assim como não conseguem provar a não existência de Deus. Por quê? Porque Deus é um elemento conceitual que não existe materialidade, você não consegue enxergar, você não consegue ver Deus. O conceito de Deus, a ideia de Deus, parte das experiências individuais das pessoas. Então, dizer que há certeza absoluta de que Deus existe ou dizer que há certeza absoluta de que Deus não existe, é uma impossibilidade. Diante disso, o agnóstico, então, ele vai tomar uma posição que a gente chama de suspensão de juízo. Já que não tem como a gente comprovar, não existem provas, é algo da experiência individual de cada um, é algo metafísico, Deus é algo metafísico, é algo que está para além da materialidade do nosso mundo físico. O agnóstico não quer saber. Ele não toma posição diante desta pergunta. Tanto sobre Deus, como também qualquer ideologia religiosa. Ou também sobre ideologias políticas, ideologias que prometem a salvação e a redenção do mundo. Você pode ser agnóstico em relação a inúmeras coisas. No entanto, se popularizou usar mais para a questão da crença a seres divinos, ou a um único ser divino. No final daquela definição, se diz o seguinte, né? Uma vez que alguns desses preceitos ou ideologias não podem ser comprovados empiricamente. Este empiricamente vem de empírico, que quer dizer observação. Você não consegue observar, Deus? Você não consegue observar uma colocação futura, porque ainda não aconteceu. Quando você fala que o comunismo, ou que o liberalismo, ou que o capitalismo é a melhor forma de organização, se você está falando isso com uma projeção para o futuro, você pode se basear em várias outras coisas, mas não em algo concreto, não é algo observável. Então, tudo que não é observável não pode ser colocado em testes empíricos, ou seja, em testes de observação. Aí eu vou trazer três nomes aqui importantes. Talvez um dos mais antigos, que é o filósofo Protágoras. Ele disse o seguinte, olha, mais ou menos há 450 anos antes de Cristo. Com relação aos deuses, não temos meios de saber se eles existem ou não, ou de que tipo eles podem ser. Muitas coisas impedem o conhecimento, incluindo a obscuridade do assunto e a brevidade, ou pequenez, depende da tradução, da vida humana. Então, veja, há 450 anos antes de Cristo, já tinha gente pensando nisso, já tinha gente assumindo essa impossibilidade de se conhecer os deuses. Outro filósofo que chegou a esse tipo de conclusão foi o filósofo Kant. Ele também criticou muito a metafísica, se colocando de alguma forma nessa postura, de que muitos temas metafísicos são somente suposições filosóficas, reflexões, mas que não há como observar e comprovar de alguma forma a existência não só de Deus, mas de inúmeros termos e conceitos metafísicos. Um outro exemplo é a criação do universo, como o universo foi criado. Hoje existem teorias científicas que vão dizer que foi o Big Bang. Agora, quando você vai estudar a fundo, você vai ver que estas teorias, elas não podem ser comprovadas empiricamente, porque você não tem como voltar no tempo e observar a criação do universo. Então, vai ter muita gente que vai se colocar em uma postura agnóstica diante do que a ciência defende na sua teoria da origem do universo. Uma pessoa não agnóstica, ela pode, por exemplo, assumir que existem margens para que a ciência esteja errada, mas que ela toma uma posição e que ela prefere, então, acreditar na teoria validada pela ciência. O cara que cunhou esse termo agnóstico, que usou esse termo, foi o Thomas Huxley. Ele era contemporâneo do Darwin, o cara lá da teoria da evolução, e ele usou esse termo para se referir a si mesmo e ao seu posicionamento diante da sua impossibilidade de tomar certas posições. Muita gente, às vezes, confunde também o termo agnosticismo ou o uso do termo agnosticismo com ceticismo. Não vamos entrar a fundo sobre o que é ceticismo. Se você quiser, deixa no comentário, depois a gente faz um vídeo sobre isso. Mas a gente não pode confundir, porque o ceticismo é uma postura crítica diante das afirmações da qual a gente se depara. Então, o ceticismo pode, muitas vezes, nos levar ao agnosticismo. Se você for cético, você não vai acreditar em qualquer coisa, você vai querer evidência, você vai querer saber sobre o que a ciência está dizendo sobre aquilo. Você não vai acreditar em qualquer história. Mas uma pessoa cética pode também abraçar teorias científicas ou pode decidir de forma criteriosa, com justificação, justificando seus critérios, marcar uma posição. Então, ela fez um caminho cético até chegar naquela posição e ela explica, ela consegue justificar o porquê ela acredita naquilo. Diferente do agnosticismo, que não vai tomar essa posição. O agnóstico vai simplesmente suspender o seu juiz e vai falar, olha, eu não sei se é e não sei se não é. Sobre vários assuntos. Outra coisa que a gente não pode confundir é agnosticismo com negacionismo. Existem muitas coisas com muitas evidências, com comprovação científica, muita coisa que é possível fazer teste, que é possível ser observado. E aí, se você prefere negar ou você prefere dizer que você é agnóstico a alguma coisa que há ali sim, evidências, que há testes, que há comprovação científica, então você, na verdade, está tendo uma postura negacionista. O agnóstico, então, ele é aquele que, diante de coisas metafísicas, como Deus, como liberdade, como origem do universo, como se existem anjos, como se existem espíritos, como se existe mente, como o que acontece depois da morte, qual o sentido e o significado da vida, o agnóstico, ele prefere não tomar posição e não dar resposta sobre essas coisas. A pessoa crente, ela vai se basear em alguma doutrina religiosa, sem muito critério, sem muita explicação, sem se questionar, e vai abraçar com a sua fé alguma crença. Já as pessoas céticas, mas que tomam posições, elas vão, sim, diante de um limite de conhecimento, elas vão optar, escolher um lado, escolher uma posição, crer em alguma coisa, justificando, com base em evidências, em teorias, ou justificando, pelo menos, o seu raciocínio, do porquê ele chega àquela conclusão. Então, pessoal, o agnosticismo, ele pode ser usado, tanto para questões filosóficas, tanto para questões científicas, como para questões religiosas. E aí a gente entraria numa grande discussão, que acho que é a mais discutida, que é sobre você ser teísta, ateísta ou agnóstico. O nosso vídeo aqui não é para discutir os meandros dessas diferenças, porque vai ter muitas subdivisões, vão ter autores que vão defender posicionamentos diferentes, sobre vários tipos de ateísmo, sobre vários tipos de agnosticismo. A gente não quer entrar nesse detalhe, porque eu quero que você, nesse primeiro momento, compreenda qual que é o significado, a origem, como é que você pode usar esse termo agnóstico. Se você se interessar e quiser aprofundar mais nesse assunto, deixe um comentário aqui embaixo, e aí a gente vai conversar aqui. Depois eu posso elaborar um vídeo entrando mais a fundo nessa questão da religião, das crenças, de Deus, da existência ou da não existência de Deus, dos tipos de ateísmos e diagnosticismo, nossas palavras difíceis de falar. E aí a gente pode entrar nessas discussões. Vem fazer parte da nossa comunidade, vem trocar ideia comigo no Instagram também, estou sempre lá conversando com o pessoal no direct, e à medida que a nossa família for crescendo aqui, a gente vai começar a organizar alguns eventos aí. Beleza? Eu realmente espero que você tenha curtido esse vídeo, e muito obrigado por você ter ficado até o final. Tchau.